Olá, torcedores do Tricolor! Hoje trazemos notícias que estão agitando o São Paulo Futebol Clube. Parece que o clube enfrenta uma crise financeira, com atrasos nos pagamentos dos direitos de imagem de parte do elenco. Segundo informações confirmadas por três fontes diferentes, são três meses de atraso nesse pagamento, que compõem parte do salário dos jogadores. A intenção do clube é quitar dois dos três meses em breve, possivelmente até o fim de junho. O atraso nos pagamentos afeta apenas uma parte dos atletas, uma vez que nem todos recebem direitos de imagem. Além disso, jogadores que deixaram o clube recentemente também reclamam do não cumprimento de acordos nas rescisões contratuais. Há relatos de pendências atrasadas que ainda não foram acertadas. Essa situação coloca em evidência a importância do pagamento regular aos jogadores, garantindo a estabilidade financeira e evitando possíveis problemas internos. Além dos problemas financeiros, o São Paulo também enfrenta assédio sobre seus principais atacantes. O centro-avante Caleri desperta o interesse do Monterrey, do México, enquanto Luciano recebeu sondagens do Alnasrar, clube saudita que conta com Cristiano Ronaldo, e do Cruz Azul, também mexicano. A grande questão é, e vale a pena se desfazer desses jogadores? De acordo com a plataforma Transfermark, especializada em analisar o valor de mercado dos atletas, Caleri e Luciano não estão entre os mais valorizados do tricolor, principalmente pela idade. Juntos, eles valem 7,5 milhões de euros, cerca de 39,2 milhões de reais. Caleri, perto de completar 30 anos, tem um valor de mercado de 4,5 milhões de euros, 23,6 milhões de reais, enquanto Luciano, que completou 30 anos em maio, está avaliado em 3 milhões de euros, 15,75 milhões de reais. Apesar da importância de Caleri e Luciano para o time, eles estão atrás de jogadores mais jovens em relação ao valor de mercado no elenco do São Paulo. Encontrar substitutos à altura não seria uma tarefa fácil, especialmente considerando o alto valor de mercado dos atacantes. Diante dessa situação delicada, é importante acompanhar de perto os desdobramentos e as medidas que o São Paulo tomará para resolver a crise financeira e lidar com as sondagens aos seus atacantes. Fiquem ligados para não perderem nenhuma atualização sobre o tricolor. Não se esqueçam de se inscrever no canal Tricolor na veia e ativar o sininho de notificações para ficarem por dentro de todas as novidades do São Paulo. Obrigado e até o próximo vídeo! Tricolor 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 Tricolor